A promoção que você espera o ano todo está de volta Acidentados Novo Mundo Dois dias com ofertas realmente imbatíveis Dias 21 e 22 Oferta exclusiva Acidentados Conjunto estofado com puff de 2.299 Por 1.999 em 10 sem juros Lavadora lavete 10 quilos Por apenas 359 a vista Só no Acidentados Essa ninguém faz igual Ventilador por apenas 89,90 a vista Ofertas incríveis com crédito especial Só no Acidentados Novo Mundo Novo Mundo